Deus Pai, até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor O que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio tu permaneceu Deixando ainda mais difícil o meu caminhar Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas do teu trono Tu ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Então fala pra que eu possa Minha alma acalmar Filho Filho Antes que viesse ao mundo Eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita Pois tua história está escrita E o autor sou eu Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Fala pra mim Qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que me chamastes E eu não cheguei Oh, filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que você gritou E eu não te socorri Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir Eu me inclino Quando não consegues nem falar Eu ouço teu gemido E compreendo claramente O que queres dizer Que quando contigo Hoje te tiro desse chão Do fundo do poço Te ergo do pó Te ergo do pó E te exalto No meio do povo Pra que eles vejam Minha glória Resplandecer em ti Sou eu quem te sustento Que te acalento Que acalhe o vento Que te alimento Sou eu quem te renovo No meio da prova Sou eu quem te acalmo Quando você chora Sou eu quem te conheço Por dentro e por fora Sou eu quem assino Pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Eu sou o teu pai Sou o teu Deus Tua resposta Eu sou o teu leito Eu sou a tua resposta Eu sou a tua resposta Eu sou a tua resposta Eu estou trabalhando enquanto você chora Pois sou dono do tempo e se quiser eu paro as horas Só pra te falar, descansa Por que se inquieta a tua alma tanto assim Se eu já te falei que o teu trabalho é confiar em mim E eu já te falei que em oculto eu trabalho Que em meio ao silêncio as tuas feridas eu saio Segura firme em minhas mãos, vamos caminhar No caminho eu tenho alguns segredos pra te revelar Você lembra das promessas que um dia eu te fiz? Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho? Foi eu quem permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado e envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você Você lembra das promessas que um dia eu te fiz? Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho? Foi eu quem permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado e envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você A árvore seca vai florescer Ao cheiro das águas brotar As estações estão mudando E uma novidade acontecerá Eu estou cuidando de tudo Você não vai morrer O processo pode até te fazer chorar Mas eu estou aqui E vou renovar você E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Quem diria que as marcas que o tempo te causou Te sustentariam em meio aos vendavais que você passou Quem diria que a tempestade que enfrentou Ao amanhecer Te fariam de Deus depender Quem diria que as guerras que você travou Eram partes do plano que Deus sonhou Quem diria que as rosas do teu jardim Seriam regadas com as suas lágrimas Mesmo ferido Mesmo ferido Quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado Caiu e levantou O silêncio O silêncio e a espera O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido Quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado Caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Tua alma estou curando Pode chorar Receba o abraço do Espírito Santo Pode chorar Estou te renovando Pode chorar Estou te levantando Pode chorar Estou enxugando Estou enxugando Estou enxugando o teu pranto E em meus braços Filho eu estou Estou enxugando Quem diria que o secreto ia te mudar Que a dor produziria Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria que na dor forte choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Quem diria Deus me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima É o conteúdo aqui dentro Deus parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite Eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o melhor Eu sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia, confiar 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 Esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus me ajude a suportar Deus me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que tu tens o melhor Sei que tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima é o conteúdo aqui dentro Deus Parece que está tudo Tão difícil só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si Foi quando caí em si Eu sou o dono absoluto da tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confiar 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 Confiar, esperar, eu tenho o melhor para você na hora certa Confiar, esperar, eu tenho o melhor para você na hora certa Confiar, esperar, eu tenho o melhor para você na hora certa Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo Não é do seu jeito, é do jeito dele Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Você não entende agora, mas amanhã vai entender É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer? Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Você não entende agora Mas amanhã vai entender É melhor do jeito dEle Então deixa Deus fazer Ele está no controle Então pra que temer Pare de chorar Deus está cuidando de você E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar E quando Ele cuida, te dá forças pra andar Você não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Enquanto tu adora, Deus vai respondendo Enquanto tu adora, Deus está fazendo Olha, não precisa mais temer Enquanto tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da sua vida Olha, não precisa mais se preocupar Enquanto tu adora, Deus cuidando está Deus cuidando está Deus cuidando está Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Desde eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falar contigo é quem criou o mar e colocou o peixe Deixe eu na direção do bar E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Não velejo se você parar no meu espaço Perdeu o sono de novo Tão preocupado e ansioso Se vai dar certo e se não der O que você vai fazer? A incerteza abala a estrutura E consome a esperança Que tudo vai valer a pena Aprenda a confiar Sem questionar Sem reclamar Apenas confia Se Deus prometeu a você Não tem porque temer No tempo certo tudo vai acontecer Você vai ver O que Deus te falou Tá selado Já foi decretado Prepare o banquete Pra comemorar Passaram Céus e terra Mas suas promessas Ele Não vai deixar passar Cada palavra dita Ele Cumprirá Aprenda a confiar Sem questionar Sem reclamar Apenas confia Se Deus prometeu a você Não tem porque temer Não tem porque temer No tempo certo tudo vai acontecer Você vai ver O que Deus te falou Tá selado Já foi decretado Prepare o banquete Pra comemorar Passarão Céus e terra Mas suas promessas Ele Não vai deixar passar Cada palavra dita Ele Cumprirá Acredita Acredita E não Duvida Tem resposta Hoje Pra tua vida Receba ânimo Pra continuar Pra continuar Você irá vencer Você irá vencer Deus manda Eu te falar Acredita E não Duvida O que Deus te falou Seu ponto está selado Já foi decretado Seu ponto está selado Prepare o banquete Pra comemorar Passarão Céus e terra Mas Suas promessas Ele não vai deixar passar Cada palavra dita Ele cumprirá Acredita Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela benção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz e glorificava a Deus Desse temido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Se o que acabou dói em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo pra você Você já fez de tudo para se errer Acha que é o fim e não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não, não, em nome de Jesus não vai conseguir Filho Eu sei muito bem o que é ser traído Eu já fui traído e mesmo assim chamei de amigo Ei, será que isso é motivo pra você parar? Ei, eu sei muito bem o que é ser abandonado Eu já tive uma multidão caminhando do lado Mas na hora que morri em um madeiro Dava pra colar nos dedos É natural no mundo aflições te alcançar Mas quem vencer o mundo não vai te abandonar Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você, meu filho, eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim Eu já fui humano e sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Ei, eu sei muito bem o que é ser abandonado Eu já tive uma multidão caminhando do lado Mas na hora que morri em um madeiro Não dava pra colar nos dedos É natural no mundo aflições te alcançar Mas quem vencer o mundo não vai te abandonar Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você, meu filho, eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim Eu já fui humano e sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você, meu filho, eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim E sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Mais dependente Quem disse que a história terminou A última palavra é a que vem do céu Andaram comentando coisas sem saber Até disseram Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Ele falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contentar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar Do que Deus faz por te amar Quem diz que a história terminou Certamente não conhece o poder de Deus Califério abre os céus e morre a terra Se preciso monta uma operação de guerra Só pra dar vitória ao céu Deus sabe o tempo exato Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar Estou ouvindo um barulho de Deus Guerreando, batalhando pelos seus E a palavra de ordem é vitória Tome posse do que é teu Vejo Deus guerreando na tua frente Derrubando grilhões, quebrando correntes Vejo o inimigo fugindo A mão de Deus está agindo Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você Ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em fração de segundos Teu milagre todos vão contemplar O evento que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz por te amar No que Deus faz por te amar O que Deus faz por te amar Lembra aquela noite que deitou e foi dormir calado Falou com ninguém, foi direto pro quarto Deus estava lá Levantou da cama e nem tomou o seu café Saiu depressa, nem exercitou a fé Deus estava lá O dia passou e você nem percebeu Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava no simples sorriso que você não viu No abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido Falando ao pé do ouvido você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome mas não escutou Estava simplesmente sempre a te esperar Você estava ocupado Você estava ocupado demais pra notar E em cada detalhe dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Tudo pra dar errado Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua A história continua O dia passou e você nem percebeu Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava no simples sorriso que você não viu No abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome mas não escutou Estava simplesmente sempre a te esperar Você estava ocupado demais pra notar E em cada detalhe dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua Deus estava lá Deus estava lá A história continua A história continua A história continua Filho, eu estou aqui Vim contigo conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa pronta Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filha Eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa pronta Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filha Eu vou te exaltar Não há provação que dure para sempre Não há vento que eu não possa acalmar E em todas as horas eu estou presente O milagre você vai testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filha Eu vou te exaltar Depois da prova, filha Eu vou te exaltar Eu vou te exaltar Eu vou te exaltar